Sandra, você é acostumado a vir aqui nessa região aqui da Serra, o que você tem visto aqui? Sim, eu tenho o costume de vir aqui, visitar a gruta, sou nascido e criado aqui em Verdelândia Aqui é o seguinte, sempre o pessoal, o pessoal mais velho falava que existia, que aparecia uma santa Mas isso ninguém tinha, nunca tinha presenciado E a semana de Natal, o pessoal comentando que está aparecendo a santa No dia 25 eu vim aqui e graças a Deus, Deus me mostrou, tive o prazer de ver a imagem de Nossa Senhora Para vocês representa o que? Representa fé, representa Deus, Deus que está mostrando através de uma gruta Às vezes as pessoas falam que é o reflexo do sol numa pedra Mas independente do que seja, eu creio que seja a santa Querendo até aproximar que as pessoas tenham mais fé, que as pessoas unem mais Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito diferente da época antiga Está muito complicado para viver Então eu creio que é uma forma de Deus mostrar através de Nossa Senhora Mostrar que as pessoas têm que acreditar e têm que unir mais, têm que ter fé